Música Estamos dando início ao segundo programa Bom Dia Rural, um programa voltado ao agronegócio catarinense. Hoje estamos na cidade de Abelardo Luz, propriamente dito na Fazenda Santa Tecla, de propriedade do Dr. Jamil Delcio Júnior, o qual irá contar um pouco da história da Fazenda Santa Tecla, que esse ano está comemorando 65 anos, e vai também nos falar sobre a raça charolesa. Bom dia, Jamil. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os amigos do programa Bom Dia Rural. Com grande prazer e satisfação, recebemos a equipe do Bom Dia Rural aqui na Santa Tecla. A Santa Tecla abre as portas e, de braços abertos, recebe a todos. Realmente, o nosso trabalho de charolês, que já vem de 65 anos, a nossa família selecionando e trabalhando com essa nobre raça, chegamos num momento que nos enche de orgulho, que nos enche de vontade, para continuarmos a selecionar e a trabalhar com o charolês. Jamil, como surgiu o charolês na Fazenda Santa Tecla? O charolês está na nossa região, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, desde 1923. Essa raça se adaptou muito bem, naquela época, nas condições de campo nativo, nas condições de pastagens naturais e nas nossas condições de clima. O charolês, como vem de um clima frio, da França, encontrou condições adequadas, embora, naquela época, muito pouca tecnologia ainda nos criatórios. E, especificamente, na nossa família, ou aqui na Santa Tecla, ela entrou em 1953, através do trabalho da minha mãe, a dona Alice, que, para vocês terem uma ideia, em 1953, aconteceu a primeira exposição agropecuária no município de Palmas, aqui bem próximo de Abelardo Luz. E ali a Santa Tecla levou um reprodutor, já à amostra, um reprodutor charolês. E, a partir desse trabalho, foi-se usando o charolês em cruzamento com as demais raças, os plantéis que existiam aqui na região e aqui na nossa propriedade, animais que eram de origem da raça caracu, da raça zebu, foi-se usando o cruzamento com charolês. Nesses 65 anos de criatório de charolês, dessa história belíssima que você contou para nós sobre a fazenda, qual a participação do Dr. Jamil, o seu pai, nesse processo? O Dr. Jamil, de visão técnica, engenheiro agrônomo, observou que o charolês poderia agregar mais produção, mais produtividade nos plantéis. E, a partir disso, já começou a seleção de charolês. Inicialmente, o que era simplesmente um cruzamento com gado geral, se tornou uma seleção de rebanhos puros. O pai começou a desenvolver aqui, inclusive, em torno de 1958, 60, um rebanho de charolês, e ele tinha muita predileção, muita preferência por animais mochos, o que para o charolês, na época, praticamente não existia. Mas, como o nosso trabalho veio de cruzamento absorvente, o trabalho dele, começaram a surgir animais já definidos, charolês e mochos. E essa seleção foi se aprimorando, depois, logo em seguida, já se iniciou o trabalho de registro genealógico, aqui na propriedade, e esse trabalho veio e foi sendo consolidado. A venda de reprodutores se iniciou, visto que esse plantel selecionado atraía muito os pecuaristas aqui da região. E, de lá para cá, mais e mais a raça foi tomando conta dos plantéis e do gado da Santa Tecla. E depois, as técnicas de inseminação artificial, transplante de embrião, hoje, fecundação in vitro, fizeram com que se aprimorasse cada vez mais esse trabalho genético e se marcasse aí uma história de 65 anos. Se iniciou com cruzamento industrial, depois seleção de plantel e, hoje, trabalho de alta genética através das tecnologias que a ciência nos oferece. A Santa Tecla é pioneira. O primeiro animal de transferência de embrião da raça charolesa registrado no Paraná e em Santa Catarina, dentro da raça, são animais oriundos aqui da Santa Tecla. E, agora, esse trabalho de maneira mais intensiva com FIV, com fecundação in vitro, que nos proporciona uma agilidade maior na seleção e uma produção de animais de alta genética com mais eficiência e com maior número. Jamil, é de conhecimento de todos que a Fazenda Santa Tecla é uma fazenda que tem premiações em todas as exposições, em todas as feiras, que participa. E, também, é uma fazenda que proporciona uma venda de reprodutores com um número bastante satisfatório dentro da raça. Desde 2003, a Fazenda Santa Tecla faz o seu leilão particular, inclusive ocorre aqui dentro da Fazenda Santa Tecla. Qual é a vantagem de a propriedade fazer o seu próprio leilão? Nós chegamos a um ponto, no ano de 2003, em que, além das vendas em exposição e feiras que nós fazíamos, além da venda que fazíamos aqui na fazenda, então surgiu a ideia de criarmos um leilão aqui na propriedade onde nós aglutinaríamos os animais e proporcionaríamos um momento de venda mais localizado. Isso deu tão certo que, de 2003 até agora, até 2017, nós, todos os anos, realizamos o nosso leilão especificamente de reprodutores aqui na propriedade. Sempre com muito sucesso, vendendo touros para todo o Brasil, para que os amigos tenham uma ideia, talvez com exceção de três ou quatro estados do norte e nordeste brasileiro, nós temos animais da Santa Tecla vendidos para todos os demais estados do Brasil. Eu considero até que a Santa Tecla é um verdadeiro disseminador da genética charolesa pelo Brasil. Doutor Jamil, como que a tecnologia que está aí batendo a nossa porta está auxiliando dentro da fazenda Santa Tecla? Há anos atrás, o pecuarista nos procurava para comprar um touro charolês. que fosse um touro charolês de boa genética. Depois disso, esse mesmo pecuarista já começou a procurar um touro charolês registrado, porque ele já queria mais segurança e mais qualidade de genética, visto que a pecuária impunha que se procurasse animais, que transformasse a produção de maneira mais ágil e mais econômica. Depois disso, não bastava que esse touro fosse somente um touro charolês registrado. Os compradores passaram a exigir dos selecionadores animais registrados e provados. E nós, como fornecedores de genética da raça, e vendo as opções que, como disse você, a tecnologia foi nos oferecendo ao passar dos anos, além da inseminação artificial, além da transferência de embrião, agora fazemos uso da fecundação in vitro. O que acontece? Se reduz o número de fêmeas, que serão as mães dos reprodutores. E essa redução faz com que se escolha e se selecione as melhores mães. Já que você vai trabalhar com o menor número de mães, você vai trabalhar com as melhores. Isso proporcionará ao nosso cliente uma garantia de um animal registrado e um animal provado. E hoje, com a tecnologia altamente desenvolvida da oferta de sêmen que se tem no mercado, se usam reprodutores, ou usamos reprodutores, também provados. Isso atende a nossa expectativa do nosso cliente. As melhores mães com os melhores pais. E a fecundação in vitro, a técnica já está perfeitamente viável. E eu acho que convém ressaltar aqui que a fecundação in vitro surgiu no Brasil principalmente para atender o mercado das raças indianas no Brasil central, mais especificamente do Nelore. E as raças europeias tinham uma certa dificuldade em apresentar bons resultados com essa técnica. Hoje, a raça charolesa apresenta já resultados muito próximos do Nelore. Nós temos dados aqui da Fertiliza, que é a empresa que trabalha conosco, que já demonstram que o charolesa é a raça europeia de melhor desempenho na fecundação in vitro. Doutor Jamil, aproveitando então essa aula que o senhor nos deu, vamos aproveitar o momento e lançar aqui o leilão prenhês Santa Tecla, um leilão inovador no estado de Santa Catarina e não sei se não no Brasil. Volto a repetir, das melhores vacas, vacas selecionadas há 65 anos praticamente. Como nós temos uma grande oferta dessa genética, de receptoras prenhas, surgiu a ideia de realizarmos esse leilão de prenheses em Campos Novos. Campos Novos, que é uma região estratégica dentro do nosso estado de Santa Catarina, uma região central de fácil acesso para todos os pecuaristas do estado e também para todos os pecuaristas que selecionam e criam charolês em todo o Brasil, porque não é um leilão voltado somente para Santa Catarina, é um leilão voltado para todo o país. Esse leilão acontecerá, então, em Campos Novos, no dia 15 de julho, através da comercialização da Tarumã Remates, que vai desempenhar os trabalhos de venda. Estamos tendo muito critério, estamos trabalhando isso com muito carinho para oferecer a todos os amigos aquilo de melhor que nós produzimos nesses 65 anos. Eu disse para a minha família, inclusive, que nós não vamos vender somente a nossa genética de charolês nesse leilão. Nós vamos vender junto com isso o nosso trabalho, a nossa dedicação e o nosso amor pela raça charolesa que foi desenvolvido nesses anos todos. Então, além da parte comercial, eu tenho certeza que vai ser um ponto de encontro da família charolesista e dos amigos pecuaristas que têm simpatia e que sabem que o charolês pode trazer mais lucratividade e mais desempenho na pecuária. Por isso, eu convido também a todos que estejam conosco, porque vai ser um momento muito importante para a nossa nobre raça charolesa. E eu tenho a alegria de poder dizer que a Santa Tecla participa desse grande momento da raça charolesa no país. Muito obrigado. Obrigado, Jamil. Eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a raça charolesa. Sabemos que um trabalho de 65 anos de dedicação, de amor, de carinho que tu tem pela raça, não só você, como toda a tua família, quem ganha com isso é a pecuária catarinense, é a pecuária brasileira, é a raça charolesa. Muito obrigado, Jamil, por acolher nós aqui na sua casa, abriu as porteiras da Fazenda Santa Tecla, nos recebendo da melhor forma possível, como a gente sabe que a família charolesista recebe os amigos. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado.